O Fólio Tec é um capítulo que faltava no fólio tradicional, que já era reconhecido para a cultura, para a criatividade. Nós, pelo facto também em Óbidos temos um parque tecnológico e termos empresas de base tecnológica, achámos que era interessante fazer esta ligação que estivesse essencialmente centrado naquilo que é o papel da economia digital, do mundo digital, das transformações, dos desafios que acarretam e os impactos que isso também tem do ponto de vista da produção literária, do ponto de vista cultural, daquilo que é o nosso enquadramento também enquanto sociedade, que nós queremos que no futuro continue e que possa também entrar em novas dimensões, como a questão das edições digitais, das novas formas de publicação hoje em dia, que as tecnologias permitem e até o acesso diferenciado em relação àquilo que é, no fundo, o instrumento que nós continuamos todos a gostar, que é o livro. A CIDADE NO BRASIL